Por acaso você já se deparou com aquele terrível momento onde é surpreendido com a pergunta Mãe, de onde vem os bebês? Muitas mães se desesperam e por não saber o que dizer inventam histórias absurdas como a história da cegonha, por exemplo. Mas talvez a resenha de hoje te ajude a reagir um pouquinho melhor diante dessa situação. A resenha de hoje é do livro Sexualidade Infantil. Obra publicada esse ano pela Edições Kirion e escrita pela médica que deixou de atuar na profissão para educar os seus filhos, Samia Marcilli. A Samia é mãe de sete meninos e se você já conhece o trabalho dela nas redes sociais deve saber que ela é católica. Mas a impressão que eu tive aqui é que ela faz um esforço para que esse livro pudesse ser lido por outras pessoas de outras religiões e talvez até por pessoas que não possuem religião alguma. É claro que a cosmovisão sempre acompanha as pessoas de modo geral. Então é importante que você saiba que há sim a menção de Deus aqui em alguns momentos e por várias vezes percebi pressupostos explicitamente católicos alguns dos quais eu discordo inclusive. Mas creio que sempre que nos relacionamos com alguma pessoa, seja através de uma obra, de um filme ou até pessoalmente mesmo, nós devemos considerar sempre a cosmovisão dessa pessoa. Então eu já li o livro Ciente Disso e está tudo certo. De modo geral, se eu fosse resumir essa obra em uma palavra seria leveza. A Samy apresenta o tema aqui de forma muito amigável, enxigando o leitor a refletir sobre tudo e não simplesmente acatar o que ela diz, sabe? De forma definitiva ou absoluta. O livro possui uma linguagem fácil e foca bastante em aspectos práticos. Ele é dividido em três partes e dentro de cada parte há capítulos que abordam diferentes temas como harmonia familiar, diálogo, contracepção, masturbação. Mas hoje eu vou me atender na parte que eu mais gostei e que de certa forma é o tema central. Como instruir o seu filho sobre sexo. Reparem que eu disse como instruir o seu filho. Creio que esse seja o nosso ponto de partida porque já deixa claro que esse assunto precisa ser tratado no âmbito familiar. Samy vai dizer que os pais são os melhores, as melhores pessoas para tratar desse assunto porque eles vão conversar de forma personalizada. Considerando a idade, a maturidade e a individualidade dos seus filhos. É comum a gente ver muitas pessoas que defendem que esse tipo de educação, educação sexual, precisa ser tratado na escola. Mas lá a individualidade da criança ou do adolescente não é considerada. A informação acaba chegando até a criança de modo genérico, impessoal e por muitas vezes abrupta. Em um nível muito mais avançado do que o necessário. Samy compara isso com querer ensinar a criança a nadar jogando ela direto em mar aberto. Não é assim que nós fazemos. Primeiro, nós ensinamos a criança a nadar em uma piscina para só depois permitir que ela nade em mar aberto. Da mesma forma, as informações sobre sexo devem chegar aos poucos para a criança e não do nada na escola, colocando um contraceptivo de barreira em um órgão sexual de borracha. Além do mais, a suposta educação sexual que é fornecida nas escolas, apresenta para as crianças uma péssima visão do sexo. Sempre focando em fugir das doenças, em fugir da gravidez indesejada, em fugir dos abusos. Nunca apresentando os aspectos positivos da caixidade ou da união entre marido e mulher e da geração de filhos. Dito isso, tenham em mente, educação sexual é responsabilidade sua, pai e mãe. E, assim como tudo na vida, vocês devem se preparar para quando esse momento chegar. Agora que você já entendeu que essa obra trata do assunto no âmbito familiar, creio que eu posso ir para as dicas práticas. A Samia nos fornece aqui muitas dicas práticas sobre vários assuntos, porque sexualidade envolve muita coisa, né? Não tem jeito. É puberdade, gravidez, pornografia, casamento. E se você quiser saber sobre tudo, vai ter que ler o livro. Mas hoje eu quero contar aqui para vocês seis dicas que ela nos dá. Três dicas que são aplicadas mais para crianças pequenas e três para crianças maiores. E a primeira, com certeza, é não coloque a carroça na frente dos bois. Claro que a Samia não diz com essas palavras. Isso fica por minha conta. Mas o fato é que ela diz que muitos pais se desesperam quando o assunto é sexo e acabam eles mesmos sexualizando precocemente as crianças. Como exemplo, ela indica aqui um vídeo muito, muito, muito engraçado. Eu vou colocar o link na descrição para que vocês possam assistir, mas eu, de modo resumido, vou narrar aqui para vocês. A mãe está cozinhando e a sua filhinha pequena está sentada na mesa escrevendo em um caderno. De repente, a criança pergunta, Mãe, o que é virgem? Gente, essa mãe se enrola toda para explicar e dá uma resposta horrorosa e desnecessária para, no final da explicação, a filha perguntar, Ah, tá, e o que é extra virgem? Ou seja, a criança estava perguntando sobre o azeite que estava em cima da mesa e a mãe, despreparada e desesperada, acabou falando demais. Esse é um ótimo vídeo e eu super recomendo que vocês assistam. Mas, então, a dica é essa. Sonde a criança primeiro. Busque compreender o que ela quer saber e o quanto ela já sabe a respeito desse assunto para só depois você responder. Segunda dica. Responda apenas o que a criança quer saber, mas com a profundidade que o assunto exige. Geralmente, as primeiras perguntas das crianças não estão relacionadas ao ato sexual em si, mas à gravidez. Aquela famosa pergunta de onde vem os bebês, né? Nesse momento, os pais não precisam necessariamente falar de sexo, porque a criança só quer saber como o bebê vai parar na barriga da mãe. Vejam o que a Samia diz sobre isso aqui na página 68. Abre aspas. Se quisermos dar aos nossos filhos a explicação real a respeito de como nascem os bebês, devemos olhar para o assunto com profundidade. O que se quer saber é a origem da vida e isso é um mistério. Você sabe como a vida humana vai parar em sua barriga? Quantas vezes um homem se relaciona com uma mulher e os dois não dão origem a uma nova vida? Ambos são instrumentos que possibilitam a vida, manipulados por algo maior. Quem dá a vida, de fato, não são os pais, mas sim um ser superior, que é quem nos sustenta na realidade. Explicar isso aos nossos filhos lhes dá um conceito grandioso que ajuda a entender uma série de coisas. Casos de estupro, por exemplo, ou qualquer caso de crianças adotadas, cujos pais não são os pais biológicos que a geraram. Ou seja, ao explicar para o seu filho que, em última instância, é Deus quem dá a vida, fica mais fácil para explicar posteriormente que as crianças que são geradas em situações que não são ideais, como é o caso de crianças geradas através do estupro ou do adutério, ainda possuem valor e são dignas de viver. Dica número 3. Trabalhe as virtudes. Crianças que aprendem a cultivar as virtudes desde pequenas terão um pouco mais de facilidade para resistir aos vícios sexuais. Nesse quesito, a SEMA destaca duas virtudes importantíssimas, a fortaleza e a temperança. Nós sabemos que a fortaleza está relacionada à força diante das adversidades, das dificuldades e também à capacidade de se sacrificar. Já a temperança está relacionada à moderação, ao equilíbrio, né? Então, eu imagino que vocês já devem ter percebido que essas duas virtudes são extremamente necessárias para uma vida sexual saudável, né? Os homens, por exemplo, precisam ser fortes para suportar a abstinência no período de puerpério das suas esposas. Por outro lado, as mulheres precisam também ser compreensivas e entender o cansaço de seus maridos quando estes trabalham com serviços pesados, braçais e, eventualmente, estão indispostos para o ato conjugal. Então, a fortaleza e a temperança estão sempre entrelaçadas na vivência da sexualidade. Mas, é claro que nós estamos falando aqui de crianças. Então, você vai trabalhar isso, você vai ajudar a desenvolver essas virtudes sem que isso esteja relacionado à sexualidade de fato. Como, por exemplo, estimular os seus filhos a se servirem por último durante o jantar para que, assim, eles fiquem com o pior pedaço. Você também pode sempre fazer com que eles comam de tudo, experimentem de todos os alimentos e não somente o que gostam. Você pode também exercitar caligrafia com eles ou ainda exigir que eles sempre cumpram as tarefas na hora que foi pedido. Nada de contar T3, né? Isso me lembrou até um livro que se chama Não Me Faça Contar T3 que eu ainda não li, mas eu sei que aborda esse assunto e eu tenho muita vontade de ler. Enfim, além dessas atitudes do dia a dia que eu mencionei aqui, eu quero fazer uma observação que a Sâmia não faz aqui, mas eu acredito que seja importante. Eu acredito muito que as virtudes só podem ser plenamente desenvolvidas com a ajuda de Deus. Então, eu recomendaria que ao cultivar esses bons hábitos no seu filho, você também deve cultivar o hábito da oração e do estudo da palavra. Porque, no fim das contas, a gente sabe que é Deus que nos capacita diante das adversidades e também é Ele que nos livra das tentações, certo? Dica número 4, que de certa forma vale tanto para crianças pequenas quanto para crianças maiores. Evite os banhos coletivos. É muito comum que pais de crianças pequenas tomem banho junto com elas até se tornarem mais velhas. Ou então, que irmãos tomem banho juntos até se tornarem mais velhas. A Sâmia diz aqui que essa não é uma prática saudável, porque gera na criança uma curiosidade desnecessária e precoce pelo corpo do outro. Além disso, não colabora para que a criança entenda sobre a privacidade do seu próprio corpo, tornando até mais difícil, inclusive, que essa criança perceba alguma violação caso ela venha a sofrer um abuso. É claro que evitar o banho coletivo não é um antídoto contra abusos sexuais, mas ajuda a criança pequena a se espantar, vamos dizer assim, diante de algo totalmente novo. E talvez isso leve ela a ter um comportamento diferente, que ajude os pais a perceberem que tem alguma coisa de errado, entende? Então, a Sâmia orienta que o banho da criança com os pais deve ser evitado e que o banho entre irmãos até pode acontecer, mas no máximo até 6, 7 anos. A partir dos 4 ou 5 anos, os pais já podem começar a ensinar as crianças a tomarem banho sozinhas e eles ficam ali assim, olhando, só supervisionando. Quando a criança completa 9, 10 anos ou até antes se a criança demonstrar vergonha, já é hora dos pais saírem e fecharem a porta para que a criança comece a ter essa noção de privacidade. Mas, é claro, né? Fique de olho aí no tempo do banho, né? Orienta seu filho a tomar banho naquele tempo estipulado e, se possível, não trancar a porta com chave. Dica número 5, explique aos seus filhos o motivo das mudanças que estão acontecendo em seus corpos. Muitas mudanças acontecem na puberdade e alguns pais tentam se esconder debaixo da mesa para fingir que não estão vendo e não ter que dizer nada. Mas, a Sam me orienta a fazer exatamente o contrário. E sobre isso, eu quero ler a orientação que ela dá sobre como falar com meninas e pode servir aí de exemplo para você, né? Para você ter uma noção de como começar essa conversa. aqui na página 77, ela diz o seguinte, abre aspas. Podemos explicar à menina que o broto mamário está parecendo proveniente de hormônios novos que estão circulando por seu corpo, os quais a preparam para, quando for mais velha, receber uma nova vida. Devemos dizer também que essa preparação se dá aos poucos e se estende a vários lugares do corpo. As mamas começarão a aparecer, haverá mais gordura no tórax e no quadril, o corpo começará a mudar. Ademais, deve-se dizer que essa preparação acontecerá todos os meses, ciclicamente, e que na primeira vez ocorrerá um sangramento, mostrando assim que o corpo funciona perfeitamente bem. Fecha aspas. Sexta e última dica, trate o assunto com delicadeza, seriedade e profundidade. Ao falar de sexo com os nossos filhos, não podemos tratar o assunto de forma veterinária. Pegue isso, coloque naquilo. Também não devemos tratar o assunto com piadinhas e nem com uma dureza desnecessária, trazendo uma conotação sempre negativa para o sexo, que nem fazem na escola. E talvez isso seja até bem óbvio aqui para vocês, porque a maioria são cristãos, mas eu acredito que seja importante pontuar que não devemos usar palavras de baixo calão e nem apresentar materiais eróticos ou pornográficos a fim de explicar alguma coisa, de instruir alguma coisa ou ilustrar alguma coisa para os nossos filhos. Porque nenhum material desse tipo pode ilustrar a dignidade do sexo. Na verdade, é o exato oposto. Ele mostra aos jovens uma versão hedonista e rebaixa os seres humanos ao nível dos objetos. os meninos precisam ser educados para reconhecer a dignidade da mulher e as meninas, o contrário, precisam ser educadas para reconhecer a dignidade do homem e ambos precisam ter consciência das suas particularidades e diferenças. A Samy ainda orienta aqui a tomar cuidado para não violar a intimidade da criança ou do adolescente, os constrangendo, por exemplo, com aquelas aulas de como colocar um contraceptivo de barreira em um órgão sexual de borracha. Em vez disso, a gente pode ensinar os nossos filhos a cuidar dos seus próprios corpos e a se vestir com modéstia a fim de revelar o que é íntimo somente para quem é digno de tal coisa. A educação da sexualidade deve sempre levar em conta esses pontos que eu falei, a delicadeza, a seriedade e a profundidade e deve sempre começar pelo exemplo dos pais. Bem, se você quiser saber mais dicas como essas que eu dei no vídeo de hoje, basta adquirir o livro e você já sabe que eu deixo o link na descrição para compra e comprando qualquer obra através desse link vocês contribuem com o meu trabalho. Além disso, se você gostou muito do conteúdo de hoje e quer contribuir de alguma forma, de uma forma mais direta, digamos assim, existe a opção de patrocinar esse vídeo através dos botões valeu ou obrigada que ficam aqui embaixo ou ainda você pode ajudar no engajamento através do compartilhamento, do like e do seu comentário. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve e fiquem com Deus!